Quem vai morrer primeiro? Na real? Par. Impar. Não, impar pra mim, impar pra você. Então para o impar pra mim, que vai ser impar. Eu acho que eu vou começar contigo, gostosa. Que é isso, gostosa? Que é pesado. A primeira parte do plano foi muito boa, a parte do gostosa, mas a segunda eu declino. Ai não, por favor, faz alguma coisa. Olha, eu não sei se você sabe, mas amigos sinceros são uma dádiva de Deus, entendeu? Eles são colocados na nossa vida pra gente não permanecer sozinho nessa jornada aqui na terra. Agora eu tenho que ir embora porque eu tô procurando meus amigos. Não dá tempo de ficar conversando com você, tá? Dá licença. Você vai embora, mas é pro além. Sua jornada na terra termina agora. Para com isso, você tá me sufocando. Vai morrer, humano. Quem mandou recusar minha amizade? Fala, por que vocês estão querendo me matar? Eu não tenho nada pra falar não, cara. Meu irmão, olha pra mim. Olha pra mim. Se você não abrir o jogo, eu vou ter que fazer uma coisa que eu não gosto. Calma aí, não me machuca não, por favor. Calma aí. Eu sou só um ladrão só, meu irmão. Calma, deixa eu ver, eu sou um turista que não escava para... Mentira! Vocês foram mandados. Fala! Se o meu irmão realmente tiver sido capturado pelos reptilianos, é lá que ele vai estar preso. Na cela ou subterrâneos? Isso, daqui a pouquinho a gente vai entrar na mata. Parece que cada passo que eu dou pode ser o último. Tô com uma sensação estranha de que a gente tá sendo observado dentro do mundo. Meu caro Kiddor, você agora vai adotar uma forma humana. Assim você vai poder circular livremente pelos lugares, pelas ruas dessa cidade. Também vai poder aprender sobre esse povo que pretendemos dominar. Então, está preparado para fazermos a sua transformação? Estou. Realmente preciso entender melhor a espécie humana para poder derrotá-la e exterminá-la. Mas antes, vou perseguir e exterminar esses Atlantes que fugiram dos subterrâneos. Não posso ficar à disposição do D.P.com. Meu tempo é muito precioso. Dá pra agilizar? Só um instante, que o Dr. Ferraz vai gravar o seu depoimento. Gravar? Sim. Gravar por quê? Algum problema? É um absurdo. Pra que isso? Vocês não me falaram que eu ia gravar o meu depoimento. Calma, não precisa ficar nervosa. Se você mesmo é Maria, não é por que temer? É claro que eu sou Maria. Ai! 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 Para! Para com isso, meu coração! Deixa a minha mulher! Ai, que dor insuportável, para! Deixa a gente ir paz. A gente não te fez nada. A mulher vai ter o que merece. A morte. Não! Vai embora, por favor! De jeito nenhum. Isso é o melhor da festa. Eu adoro ver minhas vítimas sofrerem. Isso tudo vai voltar pra você, pisadeira. Não faz isso! O meu coração! Ai, meu Deus! Que horror! Ela tá arrancando o meu coração! Que mulher cruel! Ela vai acabar matando o Maria desse jeito. Eu não consigo me levantar! Ai! 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 Maria, eu quero te ajudar, mas eu não consigo! Eu vou te amar pro resto da minha vida. Maria, você é uma guerrinha. A mutante mais poderosa que já existiu. Você sempre lutou do lado do bem, do lado do amor. Não desista agora! Use toda a sua força, toda a sua mente, todo o seu grande amor pela vida, pelo Marcelo, pela Tati, pelos bebês, pela humanidade, por Deus e lute! Só depende de você, Maria. Você vai conseguir. Não é possível. O coração voltou a bater forte. Isso. Não é possível. Isso, Maria, força! Você consegue! Lute! Vence essa mutante do mal com a força do amor. Então, vocês vão me contar o que tá acontecendo ou não? Tá bom. Acho que você tem o direito de saber. Joana, o que a gente vai te falar é um assunto muito sério. Tudo que eu te contar não pode sair daqui. Não, tudo bem. Eu sei guardar segredo. Agora me conta, Lol, que eu tô ficando agoniada de tão curiosa. Tá, é o seguinte. Eu não sou daqui. Eu pertenço a uma outra época. É. O valente é viajante do tempo. Ele veio do futuro pra cumprir uma missão. Ah, legal. Gente, conta outra, tá? Vocês tão brincando comigo? Coisa mais chata. É verdade, Joana. Você não quer saber? Então, escuta. Olha aqui. Eu trouxe gente muito doidona pra cá. Vocês não têm nem ideia. Cada um com uma história mais maluca que a outra. Tem gente que acha que os fenícios moraram aqui. Outros querem fazer contato com o extraterrestre. Mas, meu amigo, viajante do futuro, faz favor. Essa não cola. Joana, eu tô te falando. Eu tô aqui porque eu vim do futuro mesmo. Como assim? Você veio numa máquina do tempo? Ah, vocês tão brincando com a minha cara, né? Não, não, não. Pera aí. De que ano você veio, Mr. Viajante do Futuro? Eu não sei de que ano. Você não sabe de que ano? Que perigo. É o seguinte. Eu sofri um atentado, tá? Tentaram me matar. E aí eu perdi a memória. Eu só tenho algumas lembranças, uns fleches. Tá? E a doutora Gabriela, ela cuidou de mim. E como ela trabalha com terapia através de hipnose, eu consegui me lembrar de algumas coisas do meu passado. Sei. Do seu passado, que é do futuro, que você não lembra. Que lindo isso, né? Gente, desculpa, mas eu tô desistindo de escalar com vocês. Joana, o Valente tá falando a verdade. Mesmo que você não acredite, a gente tem que arrumar outro dia. Não, não, não. Quando eu era criança, eu pensei em ser escritora, sabe? E escrever sobre o superuniverso de ficção. Mas isso que vocês estão me contando, caramba, eu nunca pensei que eu fosse conhecer alguém que me dissesse que veio do futuro. Joana, tá bem. Olha, eu sei que é difícil de acreditar. Tá, então me fala, de que ano você veio? Você veio fazer o que aqui? Já sei. É, pra salvar o mundo. Como é que você sabe? Mas minha gente, por que uma pessoa viria do futuro, não é mesmo? É porque eu vim pra encontrar os meus pais. Eu vim ajudar os meus pais. Tá, mas pô, fala aí. Eles também são do futuro. Não, eles estão aqui no presente. Eles parem ser namorados ou, quem sabe, não se conheceram ainda. Você tem que acreditar, Joana. Tá bom, tá bom. Você veio do futuro pra achar os seus pais. E aí? E aí que eu tô realmente numa missão pra salvar o planeta Terra. Só que como eu perdi a memória, eu não sei direito o que é. Ah, chega, né? Joana, eu não terminei. Me escuta. Só escuta, por favor. Ai! Ai! O que é isso, meu Deus do céu? Para, senhora, para! Ou você vai conhecer o poder do spray de confroteiro número 7. É, sacou? De confroteiro número 7. Vocês acham que essa latinha vai barrar os poderes de Sansão, é? Feio, feio, feio. Tão bonito e tão mal educado. Ah, bonita, por favor. E aí, mas essa montanha de esteróide, francamente. O que é? Não tem perda. Toma lá! Toma lá. Irmã. Não tá saindo. Como não tá saindo? Não tá saindo. Como não tá saindo? Eu acho que acabou. Sansão, Sansão, já que eu vou morrer, você me daria o direito de um último desejo. Claro, por que não? Eu já posso realizar, né? Ai, Sansão, agora eu fico até emocionada. Qual seria o seu último pedido? Deixa eu pensar, deixa eu pensar, peraí. Ah, 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 a bolsa que eu vi na Oscar Freire. Não, não. Ah, um fim de semana daqui do hotel ainda vai... Não. Ande, irmã Maia. Não tá um minutinho. Um último desejo é uma coisa de muita responsabilidade. Eu tenho que pensar. Um minutinho, um minutinho. Pedido feito, um minutinho. Não, um minutinho. Não é isso que você quer, um minutinho? Não, não, não. Eu já sei. Eu já sei. Eu quero... Eu quero um último beijo antes de morrer. Não, não. Eu quero fazer amor. Eu quero minha última noite de amor antes de morrer. Eu não te falei, irmã Maia, quando eu te abracei pela primeira vez, que o meu abraço seria fatal. Eu te falei? Falou. Eu tenho que dar um jeito de sair daqui com a minha amada irmã. Mas como? Meu celular. Onde é que tá o meu celular? Não tá ali. Aonde? Aqui ninguém mais ficará depois do sol No final será o que não sei Mas será Tudo demais Nem o bem Nem o mal Só o brilho cal É só Jesus E lá no fim daquele mar A minha estrela vai se apagar Como o brilho O fogo, o sol de pincar Seja ou não seja ou seja Seja o que for Seja dançar no vento, areia ou tempestade Seja no sonho ou seja no que despertou Seja uma flor ou seja alguém na flor da idade O perdão ao lobo que te abocanhou Para um olhar só o Jack estripado Olha, olha, Neta A Juno Ela tá tentando atender o meu pedido Tá se concentrando Tá usando seus poderes de super comunicação Pra descobrir quem é minha mãe Vai, peraí, 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 amor Calma, pai, amor Fala um pouquinho com sua história, vai Tô com a tal gostura Tô bom ficar quebraçadinho com você Vou sentindo o calor do seu corpo Ficar bem, amor Eu te amo, garota Tá? Você é meio maluquinha aí, mas Eu te amo mesmo assim Também te amo, Antônio Eu acho você fofo Acho você um menino muito levado Que eu adoro manter sob controle Me perdoa se às vezes eu sou muito dura com você Eu detesto isso, mas Também é um jeito de demonstrar o meu amor por você Eu te entendo, amor Mas não precisa pedir desculpa, não Tá? Você Você com esse sujeito doce De ser mandona, sei lá É isso que me fascina Eu quero estar sempre do seu lado Não parece Se você quisesse mesmo estar sempre comigo Eu não ia ficar pensando tanto em me trair Como tenho feito ultimamente Isso Amor Não trair não Eu posso até pensar de vez em quando e te contrariar Mas trair Trair é uma palavra muito forte Você não acha? Me trair sim Eu sei de tudo, metamorfo Você tem certeza Que vai ser melhor pra você se unir àqueles reptilianos? Que isso, amor Olha só Eu tenho uma prioridade na minha vida É você Entendeu? Você é a coisa que mais tem valor na minha vida Eu não quero perder você por nada Então reflita, por favor Pense em todas as coisas que eu te disse Silêncio O que foi? Aconteceu alguma coisa? A Juno Estava falando comigo Que danadinha Ela conseguiu fazer contato com a Julie Ih, mas você é muito esperta, bebê Vai, me conta Me conta tudo o que você descobriu Como é que é? Peraí, Ju Você tem certeza disso? A Julie? Isso é muito inusitado Eu estou chocada com todas essas notícias O que foi agora? O que houve? Me conta o que eu estou curioso Fala O que essa menina falou pra você ficar assustada assim? Ela está me falando tudo, meta Ela conseguiu penetrar na mente da Julie E descobriu coisas muito impressionantes Coisas como o que, por exemplo? Por exemplo, que algo está dando errado com as pretensões da Julie E que ela está com muito medo Coisa que ela nunca teve Medo por quê? Porque as mutações reptilianas são inestáveis Ou seja, parece que a Julie está envelhecendo de novo Sério? Quer dizer então que a Julie vai voltar a ser a velha e péssima doutora Julie? Exatamente O elixir da juventude é passageiro Não se fica jovem pra sempre Não Eu acho que essa garotinha está de sacanagem com a nossa cara, sabia? Chuta aqui, ô garotinha Ela está me dizendo que está conseguindo penetrar bem na mente da Julie E que está conseguindo descobrir o nome da minha mãe, meta Ela vai me dizer o nome da minha mãe Agora Ela vai me dizer o nome da minha mãe, meta Você está nervosa Julie Estamos numa guerra dele Não, você está escondendo alguma coisa Não, estou só preocupada com o Draco que está preso Você está com medo de ficar velha de novo? Sim Eu não posso esconder nada dos seus poderes telepáticos, né, Julie? Mas pelo que você pode ver Apesar do meu medo, eu continuo jovem, não é? É Mas por quanto tempo? Muito menos do que eu gostaria Ao que parece Muito menos do que conseguimos em nossos corpos reptilianos Sim, né? Porque vocês reptilianos são praticamente tartarugas intergalácticas, né? Capazes de atravessar séculos sem morrer Tartarugas intergalácticas Era o que me faltava Mais respeito com o povo reptiliano Você se acha super poderoso o mutante humano Por causa das suas habilidades mentais Você só se esquece que tem vinte e poucos anos de existência Enquanto eu, tenho uma sabedoria milenar Que eu carrego comigo Portanto, dá pra perceber que eu tenho outras coisas pra me preocupar, não é? É, sim Você quer salvar o Draco do D.P.com? Eu preciso do Draco pros meus planos explosivos Mutante com o poder do fogo é muito importante Precioso demais pra ficar na mão dos nossos inimigos A operação já foi montada, Júlia Eu e a Samira, a gente vai ficar de tocaia E aí, quando o Draco for transportado pra ser ouvido pelo juiz A gente vai parar o carro dos policiais E vai matar todos aqueles que resistiram ao nosso poder É simples, não é? Parece, sim, muito simples, Tele Peguei Olha só quem eu achei escondida aqui ouvindo a nossa conversa Olha só, Fedelha Solta-me, solta, sua lagartixa gigante Sua epitiliana má Tele, você também é mal Os dois só ficam fazendo coisas ruins pros outros Fica quieta Quieta! Tão novinha e tão abusada, né? Vai doutrinar o espelho, meu amor Porque eu não tô mais afim de ouvir suas liçõezinhas sobre os poderes da paz, do bem e do amor Eu vim aqui pra fazer guerra Pra dominar a humanidade E conquistar esse planeta com a ajuda dos mutantes que eu criei Que horror Vocês só pensam em matar, em destruir Vocês podiam se aproximar do ser humano Sabe? Não ter contato com um povo amigo É, trocar experiências, informações Bem que vocês podiam morar no nosso planeta, sabe? Arrumar um lugar em paz Pois não Só querem guerra Destruir, só isso que vocês querem Sonha com a paz, garotinha Sonha porque vai ser só sonho A realidade é muito diferente Aliás, é impressionante Porque os seres humanos vivem em guerras Sem parar nesse planeta E aí você me vem com o seu sonho de paz Não seja ridícula Ridícula? Ridícula quem não entende que a violência e a guerra são coisas ruins O melhor É não ter guerra Será que você me entende? O mundo seria bem melhor sem a guerra Só que eu quero que o mundo se exploda com o seu sonho de amor Eu quero que as contaminações violentas se espalhem por todo o planeta Deixe essa mutantezinha com o nome da cura chata pra caramba pra lá, Júlio Eu, hein? Vamos nos concentrar aqui no nosso plano Amanhã mesmo a gente vai libertar o Draco Eu espero que vocês tenham sucesso, Tele E não se esqueçam de usar máscaras Eu preciso dessa família livre pra poder controlar toda a fortuna da família Mayer Em breve vamos começar a vacinação em massa na progênese Esse plano é maravilhoso Anunciar a vacina anti-mutações Os seres humanos vão correr pra se vacinar e vão ser todos contaminados Eu fico horrorizada com vocês Cala essa boca Cala a boca e vai pro seu quarto agora, de castigo Vocês ainda vão sofrer muito por todos os seus planos malignos Porque o mal sempre se volta contra quem faz o mal Sai daqui! Tô muito, muito tenso, muito nervoso Aconteceu muita coisa ao mesmo tempo Eu tô mais preocupado com a Samira, que foi depor no DP Com Ela não devia ter ido A Samira precisava ir pra não levantar mais suspeitas Enquanto a Samira estivesse fazendo passar por Maria Ela terá total controle sobre toda a fortuna do Dr. Sócrates como única herdeira Assim será muito mais fácil pra nós continuarmos a usar a progênese Todos os hospitais, laboratórios, clínicas, tudo é bom Mas não seria melhor a Samira reivindicar a parte dela na justiça? Isso poderia ser feito Mas ia levar muito tempo Assim como tá, tá bom Samira finge ser Maria São gêmeos Quem é que vai provar que uma não é a outra? E o controle de toda a fortuna, inclusive da mansão, é nosso O plano de usar a progênese, Tele, aqui no Brasil Foi pensado em cada detalhe Estamos a poucos passos de conseguir a nossa vitória final Tomar o poder com a ajuda dos mutantes Escravizar a humanidade Maria Eu preciso saber de toda a verdade Por que o D.P.P.P.O.N. está com suspeitas de que você não seja quem diz que é? Porque eles são loucos Você precisa me tirar daqui o mais rápido possível Mas eu preciso saber Alguma dessas suspeitas tem fundamento? Você é Maria Maia? Claro que eu sou Maria Maia E você não ouse nunca mais me fazer essa pergunta Você é minha advogada Tem que acreditar piamente em tudo que eu disser Eu sou a Maria Maia E você vai me defender, custe o que custar Você é Maria Maia E eu vou te defender Ótimo Muito bem Sua advogada já está presente Podemos começar? Claro que podemos, delegado Ferraz Sente-se, por favor Bom, como você já sabe O seu depoimento será gravado Isso é mesmo necessário, doutor? Essencial Se a Maria está dizendo a verdade Não tem o menor problema, não é mesmo? Todos os agentes que foram até a mansão Voltaram com a sensação de que tinham sido hipnotizados A nossa mente sofre uma espécie de lapso Quando eu estive lá, voltei sem me lembrar de nada do que aconteceu E a culpa é minha? Isso é ridículo Vocês devem estar estressados Estão trabalhando muito Acabam esquecendo as coisas Confessa, mutante Você hipnotiza as pessoas para que elas pensem que você é a Maria Maia Não é isso? Eu não hipnotizo ninguém Eu sou a Maria Maia Vocês não podem acusar minha cliente sem provas Meus agentes conversaram com amigos e parentes E todos confirmaram que o comportamento da sua cliente está muito mudado Ela não se parece em nada com a Maria Maia Isso não quer dizer nada A Maria ficou muito traumatizada depois que voltou da ilha É natural que ela tenha um comportamento diferente E completamente diferente, hein, doutora? É porque a Maria de verdade nunca ia expulsar na sua própria casa Integrantes da Liga do Bem, muito menos sua própria avó A casa é minha, Tony Eu faço o que eu quero Aliás, até hoje, você não deu uma explicação muito convencente de como conseguiu fugir da ilha Eu cheguei ao continente desacordada Eu também não me lembro de nada É horrível Se ela é mesmo a Maria, ela saberia o que é o número do tecido A Maria é uma artista de circo consagrada justamente por causa desse número E você nem sabia do que se tratava? Eu sei muito bem o que é Sabe mesmo? Tem certeza? Você seria capaz de fazer uma apresentação para o DPCOM, se necessário? Eu não tenho obrigação nenhuma Isso é mesmo relevante, doutor? A Maria nunca quis ser domadora de animais como você, Samira Mais incrível Nenhum momento você se mostrou preocupada com seus amigos Que ficaram lá na ilha A Maria Maia abandonou toda a sua fortuna Para tentar salvar as pessoas que estavam precisando de ajuda na Ilha dos Mutantes E você voltou sozinha E não parece se importar nem um pouco com isso Agora, vocês sabem o que é mais louco? Até o momento, ela não perguntou do Marcelo O Marcelo O grande amor da sua vida Isso não é muito estranho? Este homem não devia estar aqui Ele quer fazer com que eu fique desacreditada Porque ele tem interesses na minha fortuna Caso eu perca a minha herança Tudo vai para os meus tios e primos Delegado Por favor, esse rapaz está prejudicando a minha cliente Por favor, Tony Você pode acordar lá fora? Você está com medo, né? Você está morrendo de medo, né, Samira? Samira Ai, meu nome é Maria É mentira! Eu sei muito bem que você é uma impostora Tá Ok, ok Tchau Infelizmente, o Felipe conseguiu fugir Nós procuramos em todos os lugares da clínica e ele não está Meu Deus, mas esse vampiro, ele tinha que ser preso, gente Eu tenho medo que o Felipe volte para atacar alguém Ele parece ser boa pessoa, mas por mais que ele tente se controlar, é perigoso É, mas já tivemos outros pacientes contaminados com o vírus do vampirismo E eu sei que a qualquer momento ele pode não resistir à tentação Vampiros não são confiáveis Eu sei Por isso que vocês precisam ficar em alerta máximo Eu vou tentar conseguir um reforço do DPCOM, mas agora eu não posso garantir nada Mas como não? Que absurdo! E a nossa segurança, como é que fica, Iromi? Parece que o DPCOM não está dando conta de controlar esses mutantes ferozes Eu estou com medo Nós somos muitos agentes Mas as mutações violentas estão se espalhando numa velocidade assustadora Realmente está difícil de conter todos os ataques Imagino Eu tenho acompanhado os noticiários, até que vocês fazem muito O DPCOM já prendeu mutantes de alta periculosidade É, mas a maioria ainda está solta Alguma coisa precisa ser feita, gente Nós já estamos fazendo tudo o que é possível Eu espero que esse vampiro não volte Eu fico preocupado com o bem-estar dos meus pacientes, entende? Enquanto é isso, eu acho que vocês podem ficar tranquilos O outro agente que estava comigo Ele continua dando uma busca na região atrás dele Mas até agora nada Pra falar a verdade Eu acho que o Felipe já está bem longe daqui Ele não vai querer voltar com medo de ser preso Tomara mesmo, né? Ah, coitado No fundo eu tenho pena, eu estava tão assustado Com licença A gente irou a me falando? Claro que eu sei onde fica Eu estou indo para lá imediatamente É algum problema? A recepção de um hotel acabou de avisar o DPCOM sobre um ataque Eu tenho que voltar para São Paulo com urgência Meu Deus, outro ataque de vampiros? Não Parece que é um homem lobo Agora eu preciso ir Qualquer coisa, por favor, me avisem Eu prometo que eu vou mandar reforços para a clínica assim que possível Muito obrigado por tudo, Iromi E boa sorte, viu? Obrigada Pois muito bem, meninas Sejam bem-vindas ao nosso lar Esse é o nosso reduto, nosso local de loucos prazeres Sejam bem-vindas Eu por acaso não moro aqui não Mas meus amigos me convidaram para uma festinha E eu achei uma ótima ideia Estou me separando e estou querendo conhecer gente nova, me divertir Fala coisa, novas emoções, entendeu? Parte Esse lugar, esse apartamento Eu já estive aqui antes Já? Mas como assim, Carol? Que babada é essa? Eu fui sequestrada por bandidos mutantes E aqui era meu cativeiro Que isso, seu cativeiro? Menina, mesma rota que eu estou passando Que coincidência Que coincidência São Paulo é uma cidade tão grande Que você veio falar no mesmo endereço duas vezes Que loucura Pense na probabilidade de uma coisa dessas acontecer Probabilidade mínima Fala sério Carol é física E eu sou matemática E nós adoramos falar em probabilidades Eu também estou chocada com essa coincidência Isso é muito mais que uma coincidência É o destino Ah, mas que bom, né, Carol? Que hoje você está aqui em clima de festinha Esqueça o que aconteceu de ruim Que você passou aqui Relaxa, menina Você está precisando relaxar Depois do que aconteceu com você Impossível, Paty Estou chocada até agora Nossa, hein Que lugar exótico Eu imagino as festinhas Que vocês costumam dar por aqui Nem queria imaginar, meu amorzinho Nem queria imaginar Nós somos muito festeiros, sabe? Eu acho, inclusive, que nós devemos abrir Uma casa de festa Exatamente Hoje a noite é de festa Vai ter balada da mação gótica De traquinha branca Drag branca, nomes exóticos Fala sério Isso é apelido, né? Claro, fofa Bom, já que somos seis Número ótimo para fazer uma festinha O que vocês acham? Eu adoro festinhas Falou tudo, Gi Porque eu também adoro uma festinha Tudo bem Mas tem que voltar para casa cedo Aí decepcionou, Paty Que isso, menina A noite é uma criança Disse tudo João Ricardo E já que a Paty tem que ir embora cedo Vamos conceder o privilégio De iniciar os trabalhos ao meu amigo Bran Paty será a primeira a ser mordida Mordida? Não, como assim? Eu não entendi a brincadeira Você já vai entender Já vai entender, sim É só você dar uma olhadinha no que vai acontecer com o meu amigo Bran Que brincadeira é essa? O que está acontecendo com ele? Que dentes são esses? Ele é um vampiro Um mutante vampiro Vamos embora daqui Calma, Gi Calma, Gi Calma A festa nem começou ainda E você é fundamental para o sucesso da nossa baladinha Somos todos vampiros E logo vocês também serão Agora vem cá, vem Dá esse pescocinho, né? Por favor, João Me leve embora daqui Eu estou com medo dos seus amigos Por favor Eu prometo que eu faço o que você quiser Mas não aqui, nesse lugar Faça também, Júlio Ricardo Não Menina, olha a falta que você me fez Você não pode imaginar como eu senti a sua falta Falta, sim, do teu bom humor Do teu alto astral Não, você sabe que você com esse teu jeitinho Você fica sendo um alívio nesses dias tão conturbados que a gente está vivendo, né? Ai, minha filha Eu também senti saudade de você Do seu otimismo Ai, tem que te contar um negócio O Aristóteles, com os filhos, o Tony e o Danilinho já estão morando lá na sua casa, viu? Ah, é que bom, graças a Deus Quer dizer que eles conseguiram sair da Ilha dos Horrores, né? A Maria, antes de viajar, deixou com eles um dinheirinho pra pagar a casa Então, peraí que eu vou atender Ai, ai, você me ouve isso Alô Oi, Simone, aqui quem fala é a Célia A Célinha, tudo bem? Meu Deus, Célinha Eu estou ligando aqui de Paris Que bom, Célinha Como é que você está? Mas agora eu estou voltando para o Brasil Voltando para o Brasil? Ah, mas que ótimo, Célinha Mas e o Batista? Eu estou morrendo de saudade dele É, o Batista, ah, o Batista está bom E está ótimo Só que no momento ele não está aqui não, viu, querida? Ah, está? Poxa, que pena Queria tanto falar com ele Coisa fofa Olha, eu tenho que procurar emprego, linda Eu não posso ficar parado, marcando por aí Tudo bem que eu tenho um troco aí guardado na poupança E também ganhei uma boa grana Pelo tempo que eu trabalhei lá na casa do Dr. Sócrates Ele depositava o meu fundo de garantia religiosamente Oh, louco, o Dr. Sócrates foi um pai para mim Até hoje eu sinto saudades dele Que bom, né? Que bom que o velho Sócrates Mayer foi uma pessoa boa para o meu lindo Pode crer Bom, agora, infelizmente, eu vou ter que ir mesmo Tenho que cuidar da vida Correr atrás, mãe já Não vai, não Não vai, Batista Fica aqui Não me deixa aqui Sozinha aqui nessa casa Porque Eu tenho medo que o traste do João Ricardo venha Oh, querida, não fica assim Olha, eu entendo a sua preocupação Mas ele não vai aparecer Vai estar tudo certo Se ele aparecer, você não deixa entrar Por mim, eu ficaria mesmo Mas eu também não quero que o Tarso me encontre aqui Assim, agarradinho com você Enquanto ele estiver rejeitando a nossa relação O melhor que a gente pode fazer é respeitar a vontade dele, né, meu? Eu não concordo com você, de jeito nenhum O que é isso? O Tarso é nosso filho Eu sou a mãe Você é o pai Ele não tem que ficar melindrado porque a gente está namorando Tudo bem, mas É só uma questão de tempo Pensa bem A cabeça do garoto deve estar uma salada De repente, o cara que criou ele Que sempre foi um herói Se transforma num crápula Eu entendo porque o Tarso está rejeitando Não quer aceitar de jeito nenhum É broca, meu Não, não, Patício Eu não concordo de jeito nenhum com você O que é isso? Você é um homem muito generoso Muito generoso E você está tentando Entender os conflitos do seu filho Só um pai maravilhoso Se ele é capaz de fazer isso Mas acontece Acontece que Eu estou com medo Eu estou com medo de ficar sozinha aqui Porque o João Ricardo está totalmente fora de controle Eu não sei do que ele é capaz de fazer Porque ele já me ameaçou com um caco de vidro Ele já Tomou uma arma na minha cabeça Ele já mandou vampiros aqui na minha casa Para tentar me matar E eu não quero ficar sozinha, por favor Não me deixa sozinha Fica aqui comigo Eu estou com medo Calma, querida Calma, Sandrinha Calma, não fica desse jeito Eu não quero te ver sofrendo Você já sofreu demais da conta Querida Fica calma que vai dar tudo certo, tá? Fica Fica aqui, por favor Fica Fica comigo Se o Tasso chegar E ele se aborrecer É problema dele, Batista Deixa ele Mas eu não quero ficar aqui sozinha Eu tenho medo Fica calma, Sandrinha Eu vou ficar aqui cuidando de você, tá? A gente já viveu tempo demais separado mesmo E depois é muito bom ficar aqui assim, pertinho de você Fica pertinho de mim, Fica Muito pertinho de mim Uma chance, Tarso É, Isis Uma chance pra gente se conhecer melhor Ah, não sei Tarso, eu não quero me machucar, sabe? Ficar me erudindo Olha só, não precisa ter pressa A gente vai com calma Tudo no seu tempo Tá, mesmo assim Olha só, Isis Deixa eu te conhecer melhor Deixa eu te dar uma oportunidade De descobrir quem eu sou de verdade Eu sei que eu posso te mostrar um Tarso muito mais legal Do que esse que você viu até agora Você acha mesmo que pode dar certo, Tarso? Sei lá, eu tenho medo Se a gente não tentar, aí que a gente não vai saber, né? Então, o que você me diz? Eu gosto de você, sabia? Eu acho você um cara bonito, interessante, bacana Eu tenho medo de me machucar assim, Tarso Mas eu também não acho justo a gente não tentar, né? Isso aí Quem não arrisca, não petisca Caramba, Isis O que foi? Nossa Você é muito linda, eu não resisto Tarso? Isis O Gaspar Nossa, Gaspar, eu não acredito A Luna tá que nem maluca atrás de você Você tá maluco, cara? Tá todo mundo preocupado com você Mas Tarso não parece muito preocupado, não O Tarso parece mais preocupado em beijar Isis É, Aba, para de se meter na minha vida O Tarso que se meteu na vida de Gaspar O Tarso fica aí beijando Isis E Luna achando que Tarso gosta dela O Tarso traiu Luna com Isis Ah, vou bater nesse cara Calma, vocês dois param de brigar, que coisa Agora não é hora pra brigar não, Tarso E liga pra Luna agora E avisa pra ela que a gente acabou de encontrar o Gaspar Tem razão fazer isso Por favor, eu penso que me livrei desse maluco E ele aparece assim do nada Alô, Luna O bom é o Tarso Olha só, você pode ficar tranquila Porque eu achei o Gaspar Sério? Mas onde é que você encontrou ele? Ah, aqui na praia, perto do camping Canoa quebrada? Não, eu já voltei de canoa quebrada Já passei na minha casa em São Paulo Agora eu tô aqui na Praia do Sonho Pertinho de Bertioga Eu sou rápido, né? É, você realmente é muito rápido O Gaspar quer falar com o Luna Calma Ai, que bom, Tarso Que bom que você encontrou o Gaspar Eu tava muito preocupada com ele Ele tá bem? Pronto O Tarso vai ficar cheio de ciúme Você faz de propósito, né, Luna? Shhh Ah, Luna Tá ótimo O Gaspar quer falar com o Luna Já falei pra você ter calma O que que tá acontecendo, Tarso? Ah, tudo bem O Gaspar que tá aqui Corra, bolsa aí do teu som O negócio aqui Luna Luna, Gaspar Ai, Gaspar Nunca mais me faça isso, entendeu? Tava preocupada com você Onde é que você se meteu? Luna, Gaspar, viu o Tarso Beija aí Que? Como é que é, Cam? Dê esse telefone aqui É o que? É o que? Luna, Luna, Luna O Tarso gosta de isso, Luna Agora, Luna, já pode ficar com o Gaspar Isso que era um safado, hein? Qual o problema, Tarso? Por acaso, o Luna não pode saber Que você me beijou, é isso? Não, não é isso Mas não é o que tá parecendo Preciso me esconder dessas pessoas Ninguém mais pode me encontrar Eu não posso mais vacilar O DPCOM agora tá atrás de mim Eu não quero ser preso Não quero ir pra cadeia Quero achar minha filha, Juno E a Bianca Onde é que será que elas estão, meu Deus? Não posso acreditar Agora eu sou um deles Uma aberração como tantas que vi naquela ilha Eu sou um monstro Só um monstro poderia ameaçar um casal de velhinhos Como eu acabei de fazer Eu consegui escapar de tantas coisas lá naquela ilha Porque foi contaminada logo aqui, em São Paulo Onde eu achava que teria mais segurança E agora, como que eu vou poder cuidar da minha filha? Porque eu vou poder ficar com ela Eu não quero contaminar a Juno de jeito nenhum Eu tenho que protegê-la e defendê-la Juno, minha filha adorada Onde você estiver Entre em contato comigo Eu quero te dizer o quanto eu te amo E o quanto você é importante pra mim Eu quero te dizer o quanto eu estou Tristeza é essa, boneca? Pra que esse sofrimento todo? Uma belezura dessa? Sobe aqui na minha garupa que eu acabo rapidinho com essa tua tristeza. Vem, gatinha, sobe aqui. Tem certeza? Que é mesmo que eu suba aí na tua garupa? Certeza absoluta. Vai. Sobe aqui que eu vou te dar um trato legal. Que delícia, que pegada gostosa que você tem. Que delícia, faz de novo. Tchete, faz de novo. O que é isso? Parece até que a irmã tá gostando. Ai, menina. Ai, que delícia. Ai, que bom, Sansão. Que tríceps, que bíceps. Delicioso. Quem, Elson? Nada não, Sansão. Foi eu que esbarrei na janela. Porque você me deixa louco. Eu tava tentando abrir a janela pra você ver que sol lindo que tá fazendo. Nossa, que barriga deliciosa, que parece um tanquinho. Você tá gostando, né? Ai, eu tô adorando esse bíceps, esse tríceps. E olha que você não viu nada, madame. Não vi, eu queria tanto lavar uma roupa, olha essa barriga, tanquinho. Você tá me escondendo alguma coisa, Sansão? Não me esconde nada, Sansão, pelo amor de Deus, apaga meu fogo. É, mas se diverte, porque quando eu te pegar no abraço, eu vou te quebrar no meio, madame. Ai, não me quebrar no meio. Tá entendendo. Ah, apaga meu fogo, Sansão. Adem. Chate, chate. Ai, você é tão fogosa, eu adoro isso, sabia, irmã Maia? Ai, vamos pra aí, que você tá indo com muita sede e alcoóis. É, mas eu vou te quebrar, aproveita, madame. Olha só, olha só, essa é a minha última noite de amor. Eu vou te pedir um favor. Pede o que você quiser, meu amor, só tô do seu. Ai, faz estratégia pra mim, faz. Só se for agora, bota sol na caixa. Então eu vou botar uma música bem alta. Bem alta, tá? Uma música muito alta. Muito... E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 VIRAR EMBARCAÇÕES DESTELHAR CASAS PROVOCAR CURTOS CIRCUITOS VIRAR EM INCLUDING INCLUD INCLUDE NO BRASIL Eu só estava me defendendo, tá bom? Será que ele está morto? Não, ele está respirando. Bom, é melhor ir embora antes que esse cara acorde. Vai, vai, vai. Não dá para a gente fugir desse laboratório. O que é que tivéssemos agora? Vamos nos esconder aqui. Rápido, rápido. Eles estão vindo atrás de nós. Tarde demais, Luciano. Eles já nos viram. Maltzo, nós estamos cercados. Não temos como fugir, Luciano. Exatamente, rei Belmiro. Vocês estão no beco sem saída, como se diz aqui na Terra. Desistam, pois vidas não valem mais nada. Os últimos descendentes do reino de Atlântida vão pensar aparecer. Isso é o que você pensa. Nosso povo já passou por muitas batalhas, enfrentou muitos revéses e sobreviveu a muitas catástrofes. A história do nosso povo é a prova viva do nosso poder de superação. Nem mesmo o exército de Atenas conseguiu destruir o nosso povo. O nosso conhecimento sempre esteve associado às forças da natureza. Nós, Atlantes, acreditamos que a matéria, a energia e a mente são forças absolutas que estão interligadas. Os nossos ancestrais sempre mantiveram em contato com diversas civilizações de várias regiões do espaço. E vocês, reptilianos, são apenas seres provincianos, frutos de uma civilização deturpada. A Garta deu prosseguimento à cultura do povo Atlântico no interior do planeta Terra. Vocês falam de um povo distrito, de uma nação e um país que não existem mais. As tropas reptilianas tomaram conta do mundo interior. E a Garta já não passa de uma lenda. Esta guerra está praticamente ganha. Não, segundo as profecias. Do que você está falando? Nós já sabemos que os bebês que podem salvar a humanidade não estão mais com vocês. Quem? Quem deu essa informação a vocês? Isso não interessa. O que importa é que sem os bebês, a vitória será dos seres humanos. Eu não sei como vocês conseguiram essa informação. Mas recuperar os bebês é só uma questão de tempo. Agora, moleque, uma outra parte da nossa missão será cumprida. O extermínio do povo Atlântico e eu mesmo. Terei o prazer de dar cabo dos dois últimos descendentes do povo de Anárquia. Aí, meu pior, prepare-se para morrer pelos poderes da Pedra Filosofal! Eu ainda tenho muito o que viver, Pesadeira. Fora daqui. Você vai sentir minhas garras no seu coração! Muito bem, Maria. Eu sabia que você ia reagir. Graças a Deus. A Pesadeira está perdendo os poderes. Ela vai ver só uma coisa. A gente tem que mobilizar essa mulher antes que ela é pronto de novo. Deixa eu ver o que eu soube. Vocês acham que vai ser tão fácil se livrar assim de mim? Agora você vai ficar bem quietinha. Pai, onde é que você achou essa dorgina? Na mochila do D.P. Quando esses agentes não tiveram a mesma sorte que eu de ter uma mulher, uma filha e amigos são poderosos. Vocês acham mesmo que isso aqui vai impedir de alguma coisa? Cuidado, Marcelo. Meu Deus! Ela se assuntou! Aqui ninguém mais ficará Depois do sol No final será O que não sei Mas será Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! O que é isso?